E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo novo aqui no canal Ribasolo HD, agradeço você de coração pelo apoio pelo cara E se inscreva no canal, ative o cd, deixa o like e deixa nos comentários top 5 ou top 10 MCs Agradeço muito você de verdade pelo apoio pelo cara, então bora lá reagir às batalhas Bora, bora, bora Júlia, tu vai desafiar o Gini? Eu vou desafiar o Gini sim Porque eu sei que sempre que nós batalha ele começa a tremer perante a mim E agora foi outra prova que tu tem ego, então desce do salto Porque eu te chamei pra desafiar quase 10 minutos pra chegar no palco Que porra é essa? Eu acho que você não entendeu A tua prepotência fez você esquecer, tu foi um dos primeiros do coliseu Até porque eu vou te falando, desculpa eu já te esculachei Cheguei depois de tudo, tá no mesmo lugar, eu cheguei e ultrapassei Tua vima nunca é de verdade, Júlia, cê não tá pronto pro combate Acha que me desafiar é audácia? Você tá perdendo a noção da realidade Você não entende, doidão? Nas suas mãos é só suporte Tira o microfone da mão Você não tem medo da morte? Você que acessou Olha quanta gente pra ver tu passar vergonha Tu acha que tu é MC só porque você bebe e fuma maconha Aí Muito mais do que isso Rimo e finalizo Ninguém sai agindo improviso Eu maximizo, te minimizo Aí vai tentar me minimizar Só que na verdade eu sou mais brabo Já é continuando assunto de computador Fechei da janela, Alt F4 Eu sou MC, não é porque eu fumo maconha Deixa de ser otário Descobri que eu era MC quando eu comecei a matar os meus adversários Ele fala só de computador CPU e de PC É que tuas rimas são tudo copiadas e decoradas Ctrl C, Ctrl V Se essa rima aqui foi boa Galera Então eu ia imaginar a próxima Quando você for assistir essa merda É igual XX Bota na janela anônima Como é minha vez e eu sempre brinco Ah, essa rima é ultrapassada Coadine, aperta o Alt F5 Vou te explicando, né mano Escuta esse carro improvisado Continua fazendo cara feia No segundo round eu vou te deixar mais bolar Eliseu tá lotado, eu não tô bolado Rima no trap, tu mexe o bumbum Música com papo de Alt F4 Depois da batalha, eu Alt F1 Ei, crack hoje tá na praça Fica tranquilo hoje, Johnny te amassa Sai ligado, mano, que a rima é vagabunda Vai voltar pra São Paulo com o meu pé na sua bunda O que é que deixa de ser, otário? Sabe, manuquinho, eu vou te mandar pro caralho Você vem de zoa Hoje eu vou provar que a music prata pagando sua passagem à toa Você me entendeu? Quem tá pagando a minha passagem sou eu Tá ligado que eu não sou igual de você Que só chora nessa porra e nunca fez acontecer Então você tá ligado? É isso que eu faço Eu sigo nessa porra e eu mato esse cabaço Porque pra mim seu rap é de 10 anos de corre Fazendo porra nenhuma E mais de 3? 2, 2, 1, e mais Ei, falou de 10 anos de corre Olha só como é que esse otário morre Quer falar o que, ô seu fracassado? É 10 anos de corre pra tá um aposentado Tá ligado? Esse é o ciclo do meu chegado Você não fez em dor Porque você não é bom Geralmente só aposenta quem sabe fazer som Ele não sabe fazer som Aliás, meu irmão, ele nem tem o dom Olha só pra cá, eu decisei a mané Vem pra roda de HB20 e vai voltar a pé Eu não vi o HB20 Tá ligado o ar e o bagulho até o seguinte Eu não acho que ele tá desatualizado Não é HB20, já virou BMD Já virou HB20, já ficou barrando Tá ligado o marro que eu vou te abaixar de novo Olha só que sábio Então hoje eu não vou de HB20 Eu vou roubar BMW Pra quê? Tá ligado o marro? Então deixa eu te dizer Na moral, é melhor você calar sua boca Rouba quando você quiser arrombado Que eu compro outro Muitas palmas Você é batalha da aldeia Com certeza mano, eu estou com sua cara feia Bagulho é muito louco O rap que tá dentro do DNA E aí o meu verso de freestyle que tá dentro da minha veia Uou Hoje nessa ceia Com certeza mano, minha vitória já anseia Johnny, desculpa te falar que nesse momento Mano, essa rima fraca na sua mente que te rodeia E eu vou matar esse MC que já tá disperso Com certeza Mano, ele de perdice aberto E eu vou falar pra você que freestyle e o rap é o que comanda o universo Mano, semana passada você pode ter ganhado Mas você ganhou e foi com rima de caderno Com o Barreto você levou pro quarto round hoje Sim, sim, sim Mas eles parecem que ele ganhou Sim Vamos, essa é a ligação de um Mano, você vai me mandar pro quinto dos infernos No quinto dos infernos Eu me sinto em casa Você vai vendo o que eu chego no freestyle Você tá batendo de frente pro sujeito homem Hoje eu vou mostrar pra você que o inferno é do Kant Hoje o inferno é do Johnny E meu filho me manda de você ficar pegado Falou aqui meu mano Eu passo seu freestyle muito fraco Tu me manda de uma muito fraca E você sabe que você não manda um vez improvisado Você fala pra caraca meu mano Mas eu sei que você não rima nada O Johnny só manda rima fraca Essa rima fraca que chamasse você igual na passada Realmente, pra você ver como o bagulho é decadente Pra você ver como que as rimas que você faz É o bagulho que me entra nessa mente Acho que você nunca desenrola Mas eu desenrolo Quando sem maldade eu decolo Tudo bem o inferno é do Kant ou do Johnny Mas hoje a batalha é da aldeia do Apolo É a primeira fase Tá no chegado o tempo que passa do atual campeão Então vamos me deixar só eu te falar Porque meu mano, tudo se fudeu Tá ligado que bateu de frente Só que não se tu perdeu Opo, não se tu perdeu Na verdade mano, agora cê se fudeu Você era o atual campeão Hoje você é o passado O atual hoje nessa porra é eu Caralho, vou matar você Você já tá ligado Mas eu não tenho que proceder Pode dar risada, eu fico olhando com essa cara O que aconteceu? Ele teve um ABC Tá de brincadeira meu mano Cê só tá apoiando até agora Você vai aprender agora Não colocar a vitória antes da hora Esse aqui é o Apolo meu mano Vai vendo como é que é a parada É o Apolo meu do sol Quando a vitória antes da hora Olha o serinho de rostinha queimando Na moral, nada a ver essas ideias de roca queimada Pra mim você é que é um federata Mas do nada cê puxou o assunto O Apolo deu do sol Olha o cheirinho de rima decorada Saudade meu mano Pra mim é que cena é insano Por isso eu expo uma sinuca Cê tá se encasapando E nesse momento o Apolo nunca safando Eu acho que ele não entende o quesito de quando a gente fala Rima improvisada Mima improvisada São dois MC escutando o beat Me puxando uma rima do nada Eu só pensei um agulho que derraveu com seu nome Na moral cê sabe que eu rimo no microfone Diferente de você eu penso em várias batalhas Enquanto você não penso uma rima pro Johnny Tá ligada desse jeito Contra o sistema Tá ligada até o filhão Sempre é meu lema Rima comigo truta Pra você não vale a pena Logo no beat Que é de bandido Com o terror do Datena Aí se você não quer te rir É o que você não tem Eu sei que você não provoca E se falta a pena de cem Mas não vai além Nunca vi no trem E se o papo corpo Estar aí na terra de rima Cê não é ninguém E já tá assim antes Que você é quem? O indigente Já não sabe a contagem É delinquente Não me leva Não respeite a mim Se é batida Quando o que o Datena Te filmou na sua corrida É meu parceiro Pra minhas ideias não pinga Esse que é o cara Que passa vergonha na mídia Mas a quinta hora Cê paga de bravo Mas pra mim eu já sei Cê só para de lagado Uma vida você falou bem certo Nessa batida Realmente truta Eu sou vergonha pra mídia O Datena nunca Que vai filmar minha corrida Porque ele só filma Quando os parceiros Perdem a vida Só filma Quando o pavelado é alvejado Não vê quando nós vai no corre E é esforçado Então faz favor Não vem com as ideias loucas Se eu corre fazer rap Cê nunca trampou na boca Eu nunca tropei na boca Mas inspirei quem tá lá Pra poder fazer o som E chegar no meu lugar Seu valor que não sabe quem sou Sou coiote da leste Como não sabe quem sou O meu nome se conhece Conheço seu nome Conheço você Já vim com o microfone Mas pega essa visão Que mano eu já não nego Pra ser coiote Palma no seu cu Eu sou caramelo Sinceramente eu acabo com a sua vida Toda vez é essa história repetida Vou te falar Tá ligado mano É o rimo da batida Independente da fantasia Sendo intimida Aí sinceramente Cê trocou Pra rima comigo Pra parecer que é ofensivo Ou que é bandido Sinceramente Tá ligado Mas cê tá fudido O teu fiscal Isso é salário Hoje tá falido Então pega sua visão E não se esquece Quem paga de bandido E mete o louco na internet Poste E faz toda batida Que não é verdadeira Não é soldado Então não pula na trincheira Cê pode vir comigo Porque eu tô nesse beat Agora Como eu vou aqui não tá Eu repito Só pra você entender Que eu já cheguei sem limite Olha a coroa salvador É o fulgão do Otoros League Eu vou te falar que já deu o seu horário Falou que eu falo Mostra vai pra casa do caralho Pra mim você é um comentarista Só nos comentário Só nos comentário E também quando todos os xingam o meu trabalho Por isso que eu faço Eu falo pra caralho Pra mim você é um trouxa Que não passa de otário Xinga o seu trabalho Mas você é batilão Agora eu vou causar A morte dos dos Deixe nos comentários O que tá achando o vídeo Rapaziada Tamo junto Pode falar do seu trabalho Mas do meu trabalho não Não pode até falar do seu trabalho Só que é diferente Ser soltado de otário Até porque você tem que esquecer essa batida Quem fala do trabalho ainda tá ferendo sua vida Lógico que é diferente Porque eu tô no trabalho Enquanto eu trampo Você fala pra caralho Sinceramente, puta Você nem nada Mas uma vez que você na frente foi piada Legal demais É isso mesmo, meu mano Os que me invejam hoje em dia Não vê o trabalho mudando É comemorar num prédio E eu que paguei Legal a sua história Mas eu também conquistei Só dupla Então hoje eu não vou te poder passar rima A rima é o animo baile Você vai perder Nos mínimos detalhes Realmente Quando você faz graça Você anima a vibe Você traz entretenimento Pra do trás das punchlines Sabe meu parceiro Que você é meu amigo Eu gostei Você assiste meus vídeos As punchlines que você aprendeu Você aprendeu comigo Você tem certeza, meu mano Te assisti sim Até porque você tem 10 anos Da hora, parceiro Na mó disciplina E hoje eu também te assisto Só quer reagir nas minhas rimas Moral Porque você sabe que eu gasto no instrumental Porque eu quero que você ganhe um real E até porque eu quero ajudar meu amigo na final Muito obrigado Por me ajudar Tá suave Vou agradecer xará Eu também vou te dar um conselho Vou te aconselhar Minha ajuda é deixar você ir embora Sem te matar Precisa me matar Mas mesmo que você pode tentar Meu mano na moral Sabe que a rima é brava Se o conselho fosse bom Vendia Não dava Tá suave Só que é na disciplina Até agora Você não acertou uma rima Desculpa não dar espaço Ser um cara normal Eu quero ganhar essa merda Não é nada pessoal Faço isso daqui mano Eu sou esperto No momento é o Johnny Marrento Mas perde porque é uma reta A mente do MC Sabe o que eu faço? Hoje eu faço o oposto Qual que é o gosto? E aí? Aaaaaaah Adivinhando minha rima Eu te respeitei Eu levanto a moral pra cima Ele vai jogar a fumaça de volta Ele é mó pela saco Só vai ganhar de mim Se ele descer do palco Aaaaaaah Pode o que? Pode Já que você falou Então eu vou descer Aaaaaaah Aaaaaaah Meu mano na moral Sem engano Eu gostei Ah caralho Esqueceu que eu tô fumando Aaaaaaah Aaaaaaah O meu cara é só eu rimar Tá afovado Que foi ele Tá com fogo no cu Tá queirando Não tá? Aaaaaaah 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 Rimas em três Dois Um Rima Caralho Que rimar inovadora Você é nota dez Vou até contar Pra professora A pierws O meu terceiro tá de zoa Você só vai me acertar Porque eu estou embaixo Eu te acerto na voadora Aaaaaaah Alguna hora causa a impulso A informação ali Debaixo Se vai acertar minha barriga screams Aos alto Chama a professora, ta enfrentando o melhor da estudante Sabe meu mano que se acostuma? O melhor da estudante vai perder pro neguinho que não estudou porra nenhuma Não, não, cê não estudou porra nenhuma Mas calma porque nessa daqui você se acostuma Sou igual a você, sem maldade é sem caô Geral não estudou, mas é a rua que ensinou Se fodeu, a rua ensinou, mas quem garante que tu aprendeu? Arrimei rara, se aprendesse tu tava igual a si Sempre deixa o like e ativa o sininho, não esquece Bora Então rapaziada, agradeço você de coração pelo apoio e pelo carinho Se inscreva no canal, ativa o sininho, deixa o like e deixa nos comentários Top 5, Top 10, MCs, agradeço muito você de verdade Diga o que achou do vídeo, o que achou do tema, o que preciso melhorar Todo dia vai ter vídeo novo aqui no canal Rimasulo HD Rapaziada, tamo junto sempre, é nóis, rumo aos 600 mil inscritos Falou!